O nome Batistaca surgiu da cacofonia da música eletrônica, porque tem muita gente que fala música eletrônica, aquele Batistaca, e como a ideia era trazer VG para as ruas para fazer música eletrônica, o Batistaca bateu na nossa cabeça, cara, por que não Batistaca? Mas só que aí teve uma dualidade também, porque a ideia é, quando nós chegarmos em algum lugar, com toda essa estrutura do Batistaca, com arte, cultura, entretenimento, a gente quer fincar nesse chão que a gente tiver, uma estaca, onde ela vai estar representando a cultura, a alegria, o entretenimento, a união das pessoas, a gente quer deixar aquele símbolo de que nós passamos por ali e deixamos de uma coisa positiva. A principal ideia é reunir artistas de várias expressões, em um lugar só, para promover a arte, em diferentes lugares da cidade. Por que nós escolhemos hoje o viaduto Miguel Arraes? Primeiro porque a gente quer mostrar que existe arte urbana, que em qualquer lugar da cidade é possível fazer arte, e que a gente consegue agregar vários artistas de vários estilos diferentes para divulgar a sua arte. Em outras capitais do mundo inteiro, isso é realizado com constância, em Manaus nem tanto. E outro motivo é fazer com que locais onde o público passe despercebido no seu cotidiano, saiba que depois que a gente passar por esse lugar vai deixar algum rastro positivo. Tipo, a gente vai deixar alguma arte, a gente vai deixar ele mais limpo, a gente vai fazer com que as pessoas olhem para esse lugar como um lugar que também possui alguma vibração positiva e fazer aquele lugar se transformar. Não somente pelo local e pelo evento sim, mas pelas próprias pessoas trocando novas experiências, tendo novas sensações e tudo mais. Qualquer coisa que o ser humano produza e seja bom, está sendo consumido com mais frequência. E as redes sociais, a internet como um todo, está aí para transformar isso, para fazer as pessoas terem acesso a esse tipo de manifestações culturais. Desde um viaduto até um grande parque, até um Largo São Sebastião, a gente quer estar em todos os lugares. E onde nós formos, nós com certeza vamos deixar um legado positivo. E onde nós formos, nós com certeza vamos deixar um legado positivo. E aí